Que é a pergunta do Wesley e ele faz a seguinte pergunta aqui Ricardo, fala meu amigo, beleza? A minha sal de bar não funciona, o visor do volume não acende Está ligada, mas o visor desligado O som está normal, mas não consigo mexer em nada Wesley, o seguinte, tá? Se o seu sal de bar está funcionando, mas o visor não está acendendo Provavelmente o display deu defeito ou deu um defeito na fonte lá Que faz a alimentação de filamento do display Provavelmente pode ter acontecido do display ter queimado Geralmente acontece mais no modelo 555, 450 É onde o display acaba danificando É um display que tem que tomar muito cuidado na hora de abrir o aparelho Caso você queira abrir para fazer alguma coisa Porque esse aparelho é sensível na hora de você abrir Porque tem alguns cabos flex que se você puxar a tampa de uma vez Você rasga o cabo e aí você vai estar enrolado, tá? Mas provavelmente aí, Wesley, esse problema que você está passando aí No sal de bar seu que não está funcionando o visor do volume É porque ou está com defeito na fonte Na parte que faz a alimentação do circuito dos filamentos do display Ou está com defeito também no próprio sal de bar O que você pode tentar fazer aí, tá? Você pode tentar fazer um reset nele para ver se ele volta Mas provavelmente não vai funcionar O reset é bem simples Você vai apertar o botão mais e o botão menos E vai segurar os dois botões durante ali 5 a 10 segundos Ele vai dar a init lá Ele vai resetar e vai iniciar do novo do zero Se for algum problema de configuração Que você tenha feito errado Vai voltar a funcionar Se não funcionar é porque é problema mesmo Num sal de barra Se eu fosse você eu nem mexeria nele não, tá? Continua usando aí Mesmo com o display desligado Já que ele está saindo som, continua usando normalmente Porque se você tentar mexer Pode ser que você acabe danificando ele Fazendo com que ele pare de funcionar Ou pare de reconhecer a caixa subwoofer E se ele parar de reconhecer a caixa subwoofer Fica mais difícil para você tentar fazer o repareamento Porque o display não está acendendo E quando você vai fazer o repareamento Você precisa visualizar a informação do init No display Que é aquela informação que o aparelho está pronto Para ser pareado com a caixa, tá? Então assim, Wesley Continua usando o seu sal de barra Não mexe muito, espero ela dar defeito de uma vez Provavelmente eu acredito que esse modelo seu aí Seja um modelo ou 450 ou 555 O T555 também Que faz muito esse defeito de display Mas não é nada grave não, tá? Essa questão do display Have a great day Yeah Uh Tchau, tchau.